Estava assaltando agora uma senhora O companheiro dele estava de capacete e rosa Passou na minha frente, tentei fechar ele pra ele cair E ele acabou fugindo Estava numa motocicleta, 50 cilindradas Roubando a senhora Olha a cara dele aqui Parabenizar aqui a polícia militar Que estava fazendo trabalho na hora Passando na hora A polícia civil estava fazendo trabalho Passando na hora e acabou sendo preso em flagrante Vai ser levado agora pra delegacia Mostra aqui seu rosto, rapaz Você vai falar então na hora de assaltar a mulher? Quem é seu comparsa? Quem é seu comparsa? Eu vi você, rapaz, assaltando na minha frente, rapaz Estava assaltando na minha frente Você aí, o comparsa lá de capacete rosa Vai ser levado agora pra o código Pra setor de flagrante E ele vai prestar depoimento ao delegado Parabéns ao pessoal da polícia civil Que estava passando bem na hora Que deu a voz de prisão Olha aí, população aqui Parabenizando a polícia Mais um que vai agora pra central de flagrantes